A maioria das pessoas estão familiarizadas com a história de Atlântida, a cidade submersa lendária como descrito pelo antigo filósofo grego Platão. Até os dias atuais, a opinião é dividida quanto acreditar se a história deve ser entendida literalmente ou considerada apenas como um conto moral. Mas a leste, no subcontinente da Índia, há um conto semelhante, embora provavelmente seja menos conhecido comparada com a de Atlântida. Este é o continente perdido de Lemúria, frequentemente associado à lenda de Kumari Kandam, por falantes da língua Tamil. O termo Kumari Kandam apareceu pela primeira vez no século XV. No entanto, histórias sobre uma terra antiga, submersa pelo Oceano Índico, foram registradas em muitas obras literárias anteriores do Tamil. De acordo com as histórias, havia uma porção de terra que já foi governada pelos reis Padian e foi embolida pelo mar. Como a Atlântida, essa terra antiga desapareceu em circunstâncias misteriosas, dezenas de milhares de anos atrás. Os cientistas descobriram pelo menos dois continentes afundados no mar. A descoberta desses continentes mudou a maneira como olhamos a história da Terra, oferecendo novas evidências que muitos autores interpretaram como material. O que aponta para o fato de que os continentes místicos como Lemúria, Múria e Atlântida eram reais. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No final do século XIX, o geólogo inglês Philip Splater havia inventado a ideia de um continente submerso chamado Lemúria. Embora essa crença não fosse tão nova, o pesquisador forneceu evidências que até seriam aprovadas pela comunidade científica naquela época. Em um artigo intitulado Os Mamíferos de Madagascar, Splater observou que os fósseis de Lemúres eram abundantes em Madagascar e na Índia. Na África Continental e Oriente Médio não haviam nenhum. Com base nessa observação, ele propôs que a Índia e Madagascar formaram em algum momento um continente mais amplo e referiam-se a ele como Lemúria. A ciência adotou mais tarde a ideia de deriva continental, de modo que um continente submerso teria sido menos provável pelos novos padrões. Mesmo assim, o conceito de uma terra antiga submersa permanece viável, pois há numerosos enigmas residindo na área que apontam nessa direção. A primeira área anômala, que sugere um continente mítico da Lemúria, é a Ponte de Adão, também conhecida como Ponte de Rama, depois de seu lendário construtor. O que resta dela é uma misteriosa sequência de areia combinada com seixos que se estendem sobre uma área de 18 milhas da Índia continental para o Sri Lanka. Foi considerado pela primeira vez como uma formação natural nas imagens de satélites divulgadas pela NASA e revelaram que poderia ser de fato uma ponte desmoronada debaixo da superfície do oceano. A lenda diz que Rama construiu uma ponte colossal que transportaria seu exército de Vanara, ou homens macacos, através da massa de água separando seu reino da ilha de Lanka, onde sua esposa Cita foi mantida em cativeiro. Poderia ser apenas um conto, mas é mais provável que tenha alguma verdade nela, considerando que os remanes misteriosos se assemelham a uma ponte submersa. O povo Tamil é um grupo étnico que acredita firmamente na existência de Lemúria, embora eles tenham seu próprio termo para ela, ou seja, Kumari Kandã. Tamil é uma população de mais de 76 milhões de pessoas do momento. Eles são espalhados por todo Sri Lanka, Índia, Ilhas Maurício, Singapur e Malásia, e sua língua é considerada entre os mais antigos dialetos escritos no mundo. De acordo com sua história de Gênesis, eles são descendentes dos antigos reis Pandian, que governaram sobre uma parcela de terra que foi engolida pelo oceano em tempos antigos. Tamil afirma que o reino de seus antepassados foi espalhado por todo o continente indiano e sua civilização é a mais antiga do mundo. Quando Kumari Kandã foi inundado, seus moradores foram espalhados em todas as direções e contribuíram para a fundação de muitas civilizações que se seguiram. Devido a isso, acredita-se que este continente esquecido e submerso foi o berço da civilização humana. De acordo com os geólogos, o continente limuriano tinha sido dividido em algum lugar no final da era mesozoica por causa das águas crescentes. A oceanografia do Instituto Nacional da Índia revelou em um estudo que o nível do mar era de 100 metros mais baixos há aproximadamente 14.500 anos e que gradualmente subiu por causa do aquecimento global até que inundações periódicas cobriram uma parcela considerável da massa terrestre. Por sua vez, isso levou ao desaparecimento de muitas civilizações costeiras, nesse caso Lemúria ou Kumari Kandã. As regiões equatoriais sempre foram mais propensas a catástrofes naturais como terremotos e erupções vulcânicas. Estes processos tectônicos desempenharam um papel importante no desaparecimento do antigo continente conhecido como Lemúria para estudiosos ocidentais. Sri Lanka, juntamente com a Índia, Indonésia e Malásia faziam parte deste continente. Muitas ilhas nos oceanos Pacífico e Índico são resquícios deste continente que em tempos antigos cobria toda a área do oceano de hoje. As descrições do cataclismo na literatura antiga quando a Terra submetamente submergida são lógicas. Mas eles devem ser comprovados como fatos científicos. Isso pode ser feito com a ajuda da análise do fundo do mar que é possível realizar. As teorias modernas encontram evidências favoráveis tanto na literatura antiga como na história da linguagem. Com tanta tecnologia a mão, parece uma tarefa razoável descobrir as ruínas deste lendário continente. Mas o fundo do oceano é um lugar inóspito com frequentes transições resultantes de atividades vulcânicas, terremotos e erosão. Pode ser que nunca descobriremos as ruínas da antiga Lemúria. Mas as lendas sobre ele continuará a surfar o planeta nessa nova era da informação. Quem sabe, talvez um dia cada indivíduo terá a possibilidade de se tornar um arqueólogo amador e eventualmente trazer à luz as facetas cruciais de nossa linhagem há muito tempo esquecida. Estudos recentes provaram que no passado distante a massa terrestre da Terra era muito diferente da atualidade. Uma das principais razões pelas quais vários autores e pesquisadores argumentam que não é ridículo pensar que antigas civilizações como Atlântida existiram em algum lugar da Terra. Mas, e você? O que acha? É possível que há dezenas de milhares de anos atrás, talvez ainda mais longe na história, antigas civilizações viviam em continentes como Atlântida, Moon e Lemúria? Como é? O que acha? Se inscreva.